O tipo de responsável daquela companhia de teatro na Inglaterra, passaram a ser todas elas a estarem associadas a alguma ouvida nobreza, e a primeira delas aí é essa que está citada aí, Earl of Lancer Men, Earl of Lancer Men, é a primeira companhia de teatro inglesa nesse novo critério. No primeiro que vai de 1578 até 1572, pedido a pequena documentação, é chamado de Anos Perdidos, mas é nesse período que eu enxergo esse cliente que tem a maior parte das suas obras dramáticas. É muito estranho que estranhe isso, porque é um sujeito que precisa subir um pouquinho para estudar e para escrever. Não dá para você ser um autor, um intelectual, passando a vida inteira em atividades sociais, então é natural que ele tenha desaparecido um pouquinho mesmo, não há nada de misterioso nisso. Ele casa até os 18 anos com Anne Hathaway, que tinha 26, e que já estaria grávida estudando. Não deve ter sido um engasamento muito bem planejado, não é? Em 84, nascem os irmãos gêmeos Hamlet e Judith. Esse filho de Shakespeare, Hamlet, não é a origem do nome Hamlet. Hamlet tem uma origem já bem determinada. Pode ser que o Shakespeare tenha tentado homenagear o filho, apesar de que ele escreve o Hamlet um pouquinho depois. Mas não há ligação nenhuma entre o filho e a personagem Hamlet, a teta Hamlet. Em 88, é feita a primeira encenação do Dr. Fausto de Cristo Asmalo, que é um marco da literatura inglesa. Em 89, ano provável, em que foi para Londres, que inicia a carreira de ator e dramaturgo. E nesse mesmo ano, para ligar a sua prima Mery Stuart, que foi lá decapitada lá na torre de Londres, o Felipe II manda a sua famosa Armada Invencível, que é destruída por uma tripestade gigantesca. E com esse passo, com esse acontecimento, a Inglaterra passa a ser a maior potência marítima do mundo. Então, durante o tempo dessa Rainha Virgem, não só a Inglaterra tornou-se a maior potência militar marítima do mundo, como também a Inglaterra ficou completamente poderosa. Pode dizer que foi esse governo que criou as bases para a Inglaterra moderna. Também, nesse ano, criou-se o regime de corso. O regime de corso é o hábito que tem os governantes de chamar os piratas e transformá-los de um piratas estatais. Um corso é diferente de um pirata, porque um pirata é um sujeito independente. O corso é um pirata que trabalha para um certo governo. Então, o primeiro corso é o que passou a ser um pirata estatal, passou por um surfer. Surfer, está valeiro, né? Surfer. Contanto, obviamente, isso que ele não se recebeu em sinais dos ingleses, né? Só os franceses. O modelo moderno de corso é o modelo do MST, que nós temos aí. Quer dizer, o que o governo faz é dar para o MST uma autorização para ataque e qualquer espécie de agressão. Eu sei que isso seja punido, de fato, né? Como seria punido, não faz um dia que se fizesse a mesma coisa. Em 1592, Shakespeare faz sucesso, sobretudo com o poeta, porque os teatros londrinos se caliam 21 meses fechados por causa da festa. A interdição foi até 1594. E, pela primeira vez, aparece o nome de Shakespeare na imprensa, sendo chamado de Corvo à revista. Corvo à revista é uma expressão que significa, mais ou menos, alfinista social. Alguém que está querendo fazer carreira, muito agressivamente, coisa assim. Em 1594, ele termina sua primeira peça, Comédia de Erros, em casa de cinco anos antes, e ingressa na companhia de teatro The Lord Chamberlain's Man, de quem se tornaria sócio. Daí para frente, todas as apresentações dessa companhia seriam no teatro dos Brades Negros, os Black Pryers Brades Negros, um tipo de governo de Londres que foi detalhado, e que, então, serviu para a teatro. Em 1596, mora o seu filho Ramner, possivelmente de perto do Mônica, e o pai de Shakespeare, depois de muito tempo de artística, de católica, obtém o direito de exibir o Brato da Família, porque obtém o direito de exibir a sua não presa, embora pequena, já não presa. E, em 97, compra o New Place, a segunda maior residência de teatro. E Shakespeare está enriquecendo nos teatros. Uma das coisas interessantes sobre Shakespeare, na época de Shakespeare, não havia a divisão que existe hoje entre autor, diretor e ator. Então, o Shakespeare era dono da companhia, ele era diretor da companhia, ele era ator e fazia as patas festas. Às vezes misturava com outros autores, havia casos muito diferentes assim. Mas o conjunto da vida de Shakespeare era uma vida voltada, assim, para entregar-se de cordial ao teatro, tanto é que ele, nos poucos casos, realmente deu certo nisso, economicamente falando. Shakespeare nunca teve uma situação economicamente ruim, e, nesse momento, ele já começa a melhorar muito economicamente na vida. Em 98, ele era um teatro por Francis Mills, que era um crítico da época importante, e termina-se de construir um teatro em Londres, chamado Grotto Theater, teatro de madeira, para 1.500 pessoas, que era um teatro grande da época, que foi um teatro escondido, né? Em 99 e 61, Shakespeare escreve Hamlet, sua tragédia mais conhecida. Em 1600, a Alisabeth I funda a Companhia das Índias Orientais, que, entre outras coisas, irá administrar a Índia, um país inteiro, alguns anos depois. Em 1802, Shakespeare compra a propriedade rural de 107 artes. 177 artes deve dar uns 35 hectares, mais ou menos, né? Por aí, mais ou menos. Ah, 35 hectares para o padrão paranaense é a média, mas o Paraná é um estado de propriedade muito pequena, média, a média, nossa média é muito ruim. 35 hectares para o Brasil contemporâneo não é nada, mas, para uma ilha como a Inglaterra, naquela época, deveria ser uma boa propriedade, mas um sintoma de que Shakespeare estava, de alguma maneira, dando certo economicamente no negócio do gasto. Em 1603, com a morte de Maria Alisabeth I, a Companhia mudou o nome em Paralicismo, em homenagem ao novo rei, o rei James. Esse rei James manda exceder a versão da Bíblia. Por isso é que, quando a gente fala no inglês moderno, a gente sempre diz assim, o inglês moderno, o que é o inglês da Bíblia do rei James. Porque, com esses novos países querendo, então, estabelecer, novas nacionalidades, querendo fortalecer a sua nacionalidade nova, a primeira coisa que fazem é escrever a Bíblia, que antes de só pedir em latim, na Budata, de São Jerônimo. São Jerônimo tinha feito uma tradução para o latim da Bíblia, chamada Budata, e aí, então, esses países novos, Lutero, a primeira coisa que fez, foi fazer a tradução da Bíblia para o alemão. Tradução essa em que ele fez diversas, aí, digamos, tomou decisões hemenêuticas, até hoje, consideradas um pouco duvidosas, né? E também o rei James mandou fazer a tradução da Bíblia para o inglês, e comenta-se hipocloricamente, embora não se tenha provas disso, de que o Shakespeare teria sido membro da equipe de feira tradução, por causa da quantidade invulgaramente grande das expressões Shakespeare e Shakespeare dentro da tradução. Então, há uma quantidade fora do normal, dessas duas expressões Shakespeare e Shakespeare, Shakespeare, dentro da tradução. Embora seja apenas uma curiosidade. Em 1616, o rei Lier é encerrado na fonte. Ou seja, a gente não sabe muito bem quando foram escritas as festas de Shakespeare. Porque o autor não conta com o mundo que começou a escrever a terra, nem conta com o termínio. O que nós sabemos é quando foram encenadas pela primeira vez. Porque, como o teatro era estatal, no sentido de que era controlado pelo governo, então tem registro de tudo, né? Não é isso? Essa peça, por exemplo, aqui que nós vamos ver hoje, é, aparentemente, tomada em conta as aparências, é a última peça que Shakespeare escreveu antes da sua apodidadoria, a qual seguiu-se rapidamente a morte, muito rapidamente. Então, a peça, o rei Shakespeare, o rei Lier, foi encerrado aí, mas nós não sabemos, de fato, quando é que ele foi descrito. Em 1977, a filha Susana casa-se com o doutor John Hall, médico de Stratford. Tive a matemática da menina Elizabeth, que não deixou descendentes. Portanto, como o filho Hamer morreu e a filha casou e não teve filhos, ninguém pode, nesse mundo, declarar ser descendente direto de Shakespeare, porque não há ninguém que possa reivindicar esse filho. O Shakespeare não deixou descendentes desse mundo. Shakespeare não deixou. Em 1709, são publicados os sonetos de Shakespeare. Em 1210, então, ele volta para o Stratford com um gesto de apodidadoria e, um pouco antes de voltar para o Stratford, ele é escrito e ensinado a peça de pensagens que veremos hoje. Em 1713, o teatro Globo, de que Shakespeare é sócio, pega a Globo e reconstruiu. Em 1716, sua filha de um dia, que se casa com Thomas Quincy, teria um filho de três filhos que não deixaram descendentes. Em 23 de abril, no mesmo dia em que talvez este ano, Shakespeare move de causas desconhecidas e é enterrado no corpo da igreja de Santa Trindade, lá, em estado de Papua Reis. É claro que tem uma certa coincidência, mas, como a data de nascimento é um pouco arbitrária, então parece que essa é uma boa razão para que a sua filha de estreia de abril da nascimento está coincidindo a data da morte. Para muito mais. Muito mais incrível é o fato de que Miguel de Fervantes também morre no mesmo dia de Shakespeare. Miguel de Fervantes, que já morre no mesmo dia. E isso foi viajar com o excesso de coincidência, né? E depois, mais tarde, descobriu-se que o calendário inglês ainda não havia sido atualizado, porque como nós não temos um ano de 35 dias cheios, nós temos sempre uma sobrinha de horas que você tenta compensar, por exemplo, no dia 29 de fevereiro, no ano de 10, sempre tem uma intervenção aí e essa intervenção, de vez em quando, tem que ser acertada. Então, quando você foi ver, descobriu-se que sob o calendário inglês, pelo único critério, o Fervantes escrevia morrer nos dias depois de Shakespeare e não no mesmo dia. Ou que mesmo assim é uma coincidência muito grande, né? Dois gêmeos desse tamanho morrem assim com tanta proximidade um do outro. E aí, então, terminando, né? No tom do que Shakespeare está escrito Bom amigo, por amor a Jesus, não escala essa correia. impido seja aquele que conserva as pedras e maldito aquele que desanjou a Jesus. Nunca mais me teve coragem de abrir o truco de Shakespeare, embora também exista aí uma tese de que ele estaria segurando um conjunto de peças inéditas que que viriam, né? que melhoravam, né? ao melhorar o mundo. E aí, então, essa é fundamentalmente a história de Shakespeare com o sujeito da pequena nobreza inglesa, católica, que mesmo na carreira brilhante talvez nenhum outro teatrologo tenha a importância que ele tem. Parte o passo está entre os dois, três maiores piados do mundo, não há ninguém que duvide disso, que escreveu uma obra maravilhosa, cuja cronologia está na última página do documento que vocês receberam aí. Essa é uma cronologia, obviamente, uma cronologia muito, assim, tentativa, né? Nós não sabemos se o passo foi assim, mas está aí as três colunas, os três gêneros que atrás de Shakespeare usou a comédia, a tragédia e a perda histórica estão aí mais ou menos na ordem de que eles seriam escritos. Essa é a história de um sujeito que poderia, só pela sua biografia, nos proporcionar uma noite inteira aquele debate, mas, no ponto, nós não queremos nos preocupar demais com a existência do autor, porque estamos nos preocupados com o conteúdo da obra. E a obra de Shakespeare, então, que hoje nos interessa é a sensibilidade que eu vou, a qual eu vou passar, até que vocês tenham aí e se vocês não têm dúvidas ou perguntas sobre a nossa conversa até aqui. Então, para lembrar do resto da vida, nasceu em 1524 e foi, veio da pequena nobreza católica e teve um problema social quando a Inglaterra torna-se sucessante depois do pai que recupera, foi um pioneiro no teatro empresarial, foi dono do teatro, foi diretor, foi ator e foi autor e acabou, então, num dado momento da sua vida, ele ir embora, abandonou tudo e foi cuidar da sua propriedade agrícola e estar com o próprio negro, que é um estrangeiro de menino, onde morre logo o início. Shakespeare não é mais um mistério, sabemos que ele de fato existiu, não há grandes dúvidas sobre a vida de Shakespeare, portanto, todas as teorias malucas, que ele na verdade não existe, que é o Roger Bacon, que é o Christopher Marlowe, que é na verdade a mulher dele, com o vida sobre o nome dele, que faz os peças, tudo isso, delírio, não tem caminho assim, não se impressionem com o dia. Então, vamos à frente? Então, vamos de frente? Pessoal, como? A Tempestade, A Tempestade, Olha, A Tempestade é a última peça que Shakespeare escreveu, é uma comédia, mas, por favor, entendam que quando eu digo comédia nessa época, não é uma comédia no sentido assim de ser um crudão humorístico do Vidi, Mocó, Sorrisal, Sacalini, essas coisas assim. Quer dizer, é uma comédia no sentido grego da palavra, na teoria da noética de Aristóteles, que diz que comédia é aquela história em que no final tudo dá certo. Quer dizer, não há nada para dar risada, tem uma parte muito engraçada, mas não é uma coisa para dizer que o que diz de comédia é que a história no final acaba onde as principais personagens gostariam de ter acabado. Então, uma pessoa se salva ou casa com quem tem que casar, ou um que quer arrumar, isso é uma comédia. Então, a tempestade é uma comédia. Shakespeare, ele era uma máquina de produzir peças. Então, o problema das obras de Shakespeare é que, frequentemente, você descobre que elas estão um pouco mal acabadas, que tem problemas de acabamento dessas obras de Shakespeare. Apenas para dar um exemplo, você pega no Reiria, a escola em que o Reiria, não, no Ramblin, a escola em que o Ramblin estuda não havia sido ainda fundada no tempo que se passa perto. Então, o Shakespeare não é um bom ator para você usar como referência histórica, como referência de época, porque ele, no fundo, vai mais ou menos rejambrando, porque ele está interessado mesmo na trama, naquela situação que a peça traz, e ele, às vezes, sem peca por falta de precisão de dados históricos. Então, essa peça é mais ou menos assim. O Shakespeare havia visto lá no jornal da época que houve um naufrágio quando foi conduzido para a América, estava sendo conduzido para a América o novo governador da Virgínia, que era uma coluna inglesa, e que esse naufrágio havia feito com que o governador e o seu exército ficassem, então, isolados numa ilha. Shakespeare escreveu essa história e teve, então, a ideia de escrever a história que ele escreveu, que é uma história que está sendo compreendida ela ocupada entre italianos, os italianos ali são os personagens, mas, se você for assim, muito cuidadoso, verá, que não há nenhuma italianidade nas personagens, não parecem italianos, parecem completamente neutros, e é porque, no fundo, a ambientação da história com personagens italianas, não era de verdade, o seu público espanhol também, não era de verdade, era apenas um pretexto que ele usou para buscar personagens que lhe parecessem interessantes. Então, a Itália, na época de Shakespeare, não era a Itália moderna, a Itália moderna só existe a partir de 1870, alguma coisa assim. A Itália, na época de Shakespeare, era uma coleção de reinos, havia um ducado, chamado ducado de Milão, que, durante 400 anos, existia independentemente, havia o reino de Nápoles, havia o do Carlos de Manto, e assim por diante. Então, a Itália era um conjunto de dez, mais ou menos, nove, dez entidades autônomas, nove ou dez entidades políticas autônomas, e é em torno de governantes dessas entidades políticas que se passa a trama. A personagem central chama-se Próspero, e Próspero é o nome de um duque que sofreu um golpe de Estado e foi destituído do cargo de duque de Milão. E esse Próspero mora com a sua filha, que é uma moça de 15 anos, uma mocinha de 15 anos, moram nos dois numa ilha, onde naufragaram. Há uma versão cinematográfica dessa peça maravilhosa, feita pelo Peter Greenaway, que é um cineasta inglês, cujo nome é Os Papéis de Próspero. Eu acho que em português é traduzido por A Última Tempestade, mas é uma versão lindíssima, muito bem filmada, se alguém quiser um dia procurar o filme, o filme em português chama-se A Última Tempestade, que é o nome que ele inventou, que conta e rima a mesma história que nós vimos aqui. Então, eu queria muito pedir agora ao auxílio da Inês para nos ajudar. A Inês está fazendo aniversário hoje, caso que o Peter não faz, depois a gente a cumprimenta no final do nosso encontro, como para quem nunca esteve aqui, a Inês é a leitura oficial do nosso programa, a Inês tem formação teatral e maravilhosa, muito bem. Eu sempre digo que eu só não me diz mais a Inês, porque o marido dela está sempre presente aqui no curso e quem sabe, não sabe que você não vai interpretar errado os meus comentários. Eu queria ter vergonha. Bom, então, começando aqui a tempestade, eu vou ler este capozinho aqui, esta primeira parte. Então, olha só, escrita por volta de 1910, encenada no primeiro de novembro de 1911, a tempestade é considerada a última peça escrita por Shakespeare e que vale ao testamento do Bardo de Strathcourt, sobretudo porque em 1910 é o ano em que Shakespeare volta para sua terra natal, o sábio do Aponhaven, abandonando a vida do teatro. Se forçando essa tese, há grande identidade entre a personagem central, próximo, e o próprio autor. Lembre-se lembrando que o fato que é aqui, nesse caso, ser assim, não nos autoriza a buscar nas biografias dos autores, a explicação do enredo dos livros. Nesse caso aqui, há uma grande semelhança, mas é porque é uma obra feita em produções especialistas. O enredo parece original e a única fonte que poderia ser a terceira de explicação é o acidente malíquio similar ao ocorrido na Perlunda em junho de 1909, envolvendo uma rotina britânica que ia na direção da América carregando o novo governador de Virginia. Ambientada numa hipotética ali do ministro Aranjo, é a peça mais fantástica de Shakespeare. A ação compreende o período de três horas entre a tempestade tremenda que se abaste sobre as maus das comitivas reais de Nápoles e Milão e o esclarecimento dos fatos. Certos aspectos da obra lembram uma mystery play. Uma mystery play que é escrito a voz em português é uma peça muito comum na Idade Média e no início da Idade Moderna que fazia uma recenação de uma passagem bíblica. Então, a mystery play tem um sentido bíblico e eu faço que a expressão mistério para isso é extraordinariamente interessante, porque na verdade é sobre o mistério da origem humana. Então, vocês já sabem que as personagens são os próprios da Herma Miranda que é a sua filha e os afogados os que irão afundar na tempestade são as comitivas dos leis de Nápoles e Milão que, como eu disse a vocês, não são países, não são cidades, são países independentes. Mas esses são países independentes que, cuidas comitivas reais, então, vão sofrer os efeitos da tempestade. Então, a nossa história começa com uma terrível tempestade no Mediterrâneo em que os navios aí lutam para sobreviver. Então, podemos mudar? Alguém tem algum comentário dúvida, consideração que isso seja? Muito bem. E mesmo, por favor. Obrigada. Primeiro ato. Senão, tempestade sobre o mar. O capitão e os marinheiros lutam para salvar o navio. Os nobres embarcados. Alonso, rei de Nápoles, Sebastião, seu irmão, Antônio, o duque de Milão, Ferdinando, príncipe de Nápoles, Gonçalo, um idoso e honesto conselheiro, e outros. Assustados com a borrasca, sobem à procura do capitão, mas o contramestre expulsa do convé. Contramestre, rogues, que permaneçam lá embaixo. Onde está o capitão e o contramestre? Os senhores não estão escutando, os senhores estão atrapalhando o nosso trabalho. Voltem para os seus camarotes e fiquem lá. Assim, os senhores estão ajudando a tempestade. O Shakespeare faz aí uma cena e começa a dar errado, aquele nervosismo. Há uma notinha ali, dizendo o seguinte, o nome português Fernando, quando está escutado em português e espanhol, para o inglês, francês e alemão, é transportado como Ferdinand. Porque não dá para dizer Fernando em alemão, só tem que falar Ferdinand em francês Ferdinand e em alemão Ferdinand. Então, a tradução da palavra Ferdinand nunca é Ferdinand, isso é bobagem, a tradução da palavra Ferdinand é Ferdinand. Então, a gente nunca faz assim, mas a tradutora caiu nesse grande, então, eu postei esse comentário aqui embaixo para que a gente, aí mesmo então, lerá sempre de agora inglês de Ferdinand, embora esteja escrito Ferdinand, que está errado, para a gente não cair no mesmo erro. Então, quando é Ferdinand, então não tem aí um negócio de voz chamado Ferdinand, não sei o quê, em inglês, não tem em nome do livro. Como é que é? Ferdinand. Então, a tradução é Ferdinand, e não Ferdinand. Só para saber que essa é uma tradução equivocada em português, que é Ferdinand, e nunca de novo. Continua? Por favor. Muito bem, mas lembra-se de quem tens a bordo. Ninguém a quem eu ame mais que a mim mesmo. O Senhor é um conselheiro, pois não se puder ordenar a esses elementos da natureza que silenciem, se puder restabelecer a paz neste instante, não mais pegaremos um corda alguma. Use a sua autoridade, Senhor. Se não for possível, dê graças por ter vivido vidas tão longas e prepare-se em seu camarote para a hora do infortunio que ela vier. Ânimo, meus bons amigos, fora do nosso caminho, estou repetindo. Os passageiros gritam nos camarotes, discutem com o contramestre enquanto a tempestade se agrava. Marinheiros completamente molhados dizem que está tudo perdido. Vamos rezar, vamos rezar. Compreendendo a dramaticidade da situação, Gonçalo convoca todos a assistir o rei e o príncipe e torce para que o destino do contramestre seja o enforcamento. Se morrer o enforcado, não é sina dele, o nosso é um caso perdido. Por que é vantajoso que o contramestre mal educado morra importar? Sinal de que eles conseguiram chegar inteira, basicamente por isso. Apareceu uma personagem nova agora, que é o Gonçalo, que é uma personagem importantíssima, que o Gonçalo representa aqui aquela pessoa de bom senso, de bom coração, de boa honestidade, aquela pessoa correta e está interessada em fazer o melhor possível. O Gonçalo é a personagem mais positiva dessa comitiva de nobres que está se apogando a ele. Não é isso? Tá? Então, continuamos, por favor, os nobres amaldiçoam os tripulantes chamando-os de esponjas e bêbados. O navio parte-se no meio enquanto Gonçalo se lamenta. Agora eu daria mais de cem mil milhas de mar por um acre de deserto ou de charmeca infindável ou de tojo amarronzado ou de qualquer coisa que a vontade divina seja feita, mas eu ainda teria preferido morrer de morte que fica. Então, essa comitiva nesse momento da festa, logo no início, dá-se por perdida. A perdida que perdeu, que vai morrer e está levantando. Então, agora passamos para a outra, para a ilha. Deixamos lá os apogados se apogando e agora vamos para a ilha onde estão prósperiminando a pai e filha que estão observando as tempestades da ilha. Inês, por favor. Na ilha estão próspero é Miranda. Pai e filha, Miranda comenta a tempestade e o naufrágio. Se através de sua arte, meu querido e amado pai, o senhor colocou as águas selvagens nesse rugir, abrande-a. O céu, ao que parece, estaria derramando um perfume sedorento não fosse o mar, que galopando, sobe até a conturbada face do firmamento, e a coice termina com o fogo de seus celâmpados. Ah, sofri eu, meu pai, com aqueles a quem assisti sofrendo. Havia o esplêndido que sem dúvida trazia em seu ventre nobre criatura e arrebentado em pedaços. Ah, os gritos bateram com força no imo do meu coração. Pobres almas sucumbiram. fosse eu algum deus poderoso e teria feito um mar nautragar na terra primeiro, antes que ele engolisse daquele jeito a bela embarcação em sua carga de alma. O que é importante para vocês terem notado aí é que a Miranda faz esse comentário, ela pergunta, pede ao pai se seria sido ele o causador daquela tempestade que ele parasse. Então, nós sabemos que esse próspero pela própria boca da filha tem poderes de movimentar os elementos, ele tem poderes de produzir uma tempestade. Então, já desconfiamos com muito juízo de que foi o próspero o autor daquela tempestade que pegou aquela turma toda, daqueles navios ali. O próspero causou a tempestade. Não houve dano, tudo o que fiz foi por vê-lo a ti, a ti, minha querida, tu, minha filha, ignorante como estás de quem tu és, sem nada saber sobre de onde venho, desconhecendo quem sou mais do que próspero, o senhor de uma tão pobre morada, e teu pai nem melhor nem pior. Saber mais, jamais, saber mais, jamais ocupou meus pensamentos. Portanto, nós também sabemos agora que a Miranda não sabe coisas sobre a vida do pai, o pai agora está aí começando a contar para a filha determinados aspectos da sua vida que ela não conhece. Essa história aqui está, portanto, dando a impressão para nós que estamos vendo, que ela está indo para uma grande modificação dele, que ela é um momento assim, um clímax, o ápice de alguma situação que nem a Miranda conhece. Então, o próspero irá agora contar para a filha coisas que ela não sabe, que são tão misteriosas quanto aquela tempestade. é hora de eu te tornar ciente de certas coisas. Estende-me tua mão e arranca de mim o meu manto mágico. Isso. Agora, minha arte repousa. Ele tem o manto mágico, pede que a arte, ou seja, magia, a fecharia, repouse. Então, sabemos que ele é um bruxo, agora sabemos que esse próspero tem poderes mágicos. E ele pediu para a sua arte, então, repousar, porque ele está agora vai dizer coisas a elas. E tu enxuga teus olhos, consola-te. O espetáculo medonho do naufrágio que tocou a própria essência da compaixão em ti, eu o planejei com tal segurança, foi tal a previdência de minha arte que não há uma única alma nenhuma que tenha perdido um fio de cabelo sequer. Nada aconteceu as criaturas daquele navio que tu ouviste gritando, que tu viste naufragando. Senta, pois agora carece de saber mais. Embora tenha havido um naufrágio, não houve vítima. E ele fez, de modo que não houvesse vítima, por obra de próspero. Ah, foi demais. Próspero explica a Miranda que ela não se lembrava de nada porque, quando havia chegado à ilha doze anos antes, tinha apenas três anos. revela à filha sua verdadeira identidade, a de Duque de Milão, um príncipe com muito poder nas mãos. Próspero conta-lhe que seu irmão Antônio era a pessoa que ele mais amava no mundo, tanto que o colocou a administrar do Estado que, àquela época, era dos ducados o melhor. reparem que a norma diz que o Antônio está indo aos náufragos. E esse Antônio? Tendo passado o governo para Antônio, Próspero dedicou-se às artes liberais, tendo nelas depositado todo o interesse e dedicação e ao Estado foi ficando estrangeiro, arrebaçado e absorto que estava em seus estudos secretos. Enquanto isso, queixa-se Próspero, Antônio recriava as criaturas que eram minhas, digo, substituiu-as ou então de novo as modelou. Próspero continua o relato dizendo que seu irmão havia decidido ser o senhor absoluto de Milão. Então, sabemos uma coisa importantíssima, claro, que embora tenha sido dito pelo autor que o duque de Milão estava entre os náufragos e o duque de Milão é antônico, sabemos agora que esse duque de Milão que está entre os náufragos é um usurpador do poder do Próspero, que é o verdadeiro duque de Milão e que está ali na ilha com a sua filha Milão. E que ele, então, nos conta uma coisa importantíssima dizendo que ele é o duque de Milão e que ele havia se retirado para lidar com assuntos ligados a questões espirituais, a estudos e havia deixado o irmão no governo das coisas da cidade, no governo do civil, do Milênio, do governo secular do Milênio e do Zé que governava o Zé que era o irmão e ele foi cuidar de assuntos aí de estudos. Até que o irmão, querendo, então, ter decidido ser o senhor absoluto de Milão, o havia retirado do poder. e essa é a história inicial que dá origem a toda esse conjunto de consequências que nós vamos ver aí. Quanto a mim, coitado, minha biblioteca era um ducado vasto o suficiente de exercer qualquer autoridade secular e já me julgava ele agora em Tafá. Antônio teria também se tornado considerado ao rei de Nápoles, disposto a pagar os tributos anuais e dobrar a espinha de um ducado até ali altivo e sobrancelho. Miranda comenta que bons ventos geraram filhos ruins. Continuando o relato, Prófilo diz que no acordo entre Antônio e o rei de Nápoles, inveterado inimigo de Prófilo, estava incluído o conveniente desaparecimento dele e de Miranda, que foram, então, transportados para morrer à deriva até um casco desgovernado de um navio em alto mar. Foi dentro dessa casquinha que nos atiraram para que ali ficássemos, gritando para o mar que nos respondia fugindo, suspirando para o vento que nos retrucava, suspirando de volta, condoído, nos afastando da porta. Este método de simulação de um naufrágio teria sido escolhido para não levantar o povo que amava o seu rei, pai e filha só teriam alcançado a praia da ilha com vida por causa da providência divina e porque Gonçalo, um nobre napolitano encarregado do exílio, lhe cedera secretamente água, comida, roupas reais, utensílios de primeira necessidade e livros da própria biblioteca de Próspero, que ele prezava mais que o próprio educado. Acaba o relato revelando. Pois saibas então que acidente dos mais bizarros, a fortuna, deusa liberal e cega, hoje minha amada companheira, encarregou-se de trazer meus inimigos a esta praia. Por minha pré-ciência, sei que o meu zênice depende de auspiciosa estrela, cuja influência devo agora cortejar e não menosprezar, pois do contrário minha boa sorte definhará. Mas aí então o Próspero faz um aumento humanitário da astrologia, mostrando que ele está manipulando os momentos, enfim, as possibilidades cósmicas que aquela situação trazia. Então, deixa de coisa interessante, o Próspero é do Sinápolis e ele, então, é teu pacto pelo sermão e conspirando contra ele com o rei Sinápolis, do vilão, né? Então, do primeiro vilão é destituído pelo irmão do próprio Dut, que é esse Antônio. E esse Antônio, então, conspira com o rei Sinápolis, que sabe o naufrágio também, para que o legítimo trono do cargo, do trono, seja morto. Mas não se pode matar o próximo assim, sem mais ou menos, porque o povo se revelaria. Então, inventam um naufrágio aparente e esse naufrágio só não dá certo, porque o Gonçalo, que, como vocês já sabem, está dedicado no naufrágio, é a personalidade positiva dessa história, entrega água, comida, roupa, enfim, e acabam os dois, o Duque e a Vila Miranda, apostando, então, naquela liga, onde eles estão até agora. No naufrágio, o que está acontecendo ali, estão todos os outros envolvidos, o rei de Nápoles, o Duque de Paus, o de Milão, e o Gonçalo, e mais outras pessoas, além de tudo aí. Você lembra de uma outra festa de Shakespeare, em que a trama se dá em torno da traição do irmão por ouro? Hamlet, Hamlet é assim, a traição do rei Cláudio manda, marca o rei Hamlet, pai de Hamlet, e casa com a rainha Jesus, que é mãe de Hamlet. Então, parecido do mesmo modo aqui em Hamlet, há aqui nesse início de coisas uma espécie de aqui de praticito, que é como as coisas conhecem, tanto no ramo quanto aqui, há um praticídio envolvido, no caso, aqui, doas tempestades, um praticídio tentado, mas não realmente conseguido. Está claro para vocês, se estão acompanhando a história, está ficando bem fácil de entender daqui a pouquinho, porque as personagens novas desaparecem e a gente fica vendo só as velhas. Está claro, já? Tem alguma dúvida aqui agora? Alguma coisa que não? Está claro? Então, Inês, por favor. Entra Ariel, um gênio que havia vindo prestar contas do naufrágio. O fogo e os estrondos crepitantes e sulfurosos pareciam sitiar até mesmo o poderosíssimo Netuno, que havia conduzido com tal precisão que não houve viva alma que não sentisse a febre da loucura que não entrasse em desespero. Então, agora sabemos quem foi que provocou fisicamente o naufrágio que foi o Ariel. O Ariel não é um ser humano. O Ariel é uma entidade que nós chamaríamos de um elemental da natureza. Ele é um elemento da natureza, portanto, ele é uma espécie de espírito. E esse espírito, como nós sabemos que o próstero é feiticeiro, é controlado pelo próstero. E foi esse espírito que agora veio prestar conta do naufrágio portanto, para o próstero ser humano, que ele havia feito tudo conforme os planos e que o nauzágio havia corrido conforme planejado. O jovem Fernando, príncipe de Nápoles, primeiro a se atirar na água, teria gritado o inferno está vazio e os demônios estão todos aqui. O gênio confirma que, seguindo as orientações de próstero, nenhuma alma havia se perdido e os náutragos haviam sido dispersados em quatro grupos pela ilha. O resto da frota havia sido poupada e navegava melancolicamente as águas do Mediterrâneo, certos de que o navio do rei naufragara. Próspero, satisfeito, avisa Ariel de que outras tarefas o esperam, mas este cobra-lhe o cumprimento da promessa que Próspero fizera de o libertar. Próspero diz-lhe que o tempo ainda não havia expirado e relembra de como ele, Próspero, o libertara da prisão imposta pela repugnante bruxa Cicorax, que virou a nã de tão curvada pela idade e pela inveja e que, por estar grávida, não tinha sido morta, mas expulsa da Argélia e deixada na ilha para ter seu filho Caliban. Cicorax idolatrava certo de Deus chamado Cétero. Próspero lembra Ariel de que ele mesmo lhe havia relatado como a bruxa o havia confinado a um tronco de pinheiro. Assim, aprisionado permaneceu você dolorosamente por doze dolorosos anos e nesse meio tempo ela morreu esquecendo-se de que você esquecendo-se de você ali no pinheiro onde você soprava seus gemidos no vento tanto quanto as pás de uma roda de moinho batem na água. Depois disso, esta ilha não teve a honra de contar com uma figura humana, à exceção da cria que Cicorax como uma cadela pariu aqui, um filho sardento, um filhote de bruxa. Bom, então aí nós sabemos mais coisas agora que esse Ariel que é controlado pelo próspero exige a sua libertação e ele diz olha, não, não vou libertar você porque você me deve um favor afinal, você foi aprisionado pela Cicorax que era uma cristã e veio até a saída expulsa da Rogéria e deixou você dois anos prisioneiro dentro de uma árvore e eu o libertei e agora então você precisa fazer pra mim determinadas coisas após essas coisas agora afinal eu libertarei finalmente a sua existência do meu controle. Aí sabemos que a Cicorax teve um filho chamado Caliban e esse Caliban o nome Caliban lembra Calibal se a gente for não saber e é tratado com muita com muita despreza e desconsideração pelo Shakespeare e esse Caliban é uma série monstro que é mais ou menos como um europeu da época das colônias dos novos mundos achava que eram os nativos a ligação que há entre o Shakespeare e esse Caliban a apreciação que ele faz muito negativa desse Caliban que ele chama aqui de monstro não há nenhuma palavra que não seja um insulto do próspero e do Shakespeare para o Caliban e esse Caliban indica parece ser mesmo uma personagem de natureza de natureza assim antropológica é como se os europeus ali vissem com muito maus olhos os nativos do mundo que estavam sendo descobertos não é isso então o Ariel está ali ainda pedindo para ser liberado mas o próspero precisa que ele fique um pouquinho ainda próspero promete dispensá-lo em dois dias e lhe ordena que se transforme numa minfa dos mares tendo Ariel saído o próspero vai visitar Caliban filhos ardentos e seu escravo para tarefas como fazer povo buscar lenha e pequenas tarefas domésticas enquanto vão ao encontro de Caliban volta Ariel transformada em limpa próspero e sussurra alguma coisa nos ouvidos e Ariel parte encontra um Caliban preso numa caverna assim que o vê Caliban amaldiçoa os amas caia sobre vocês dois o orvalho da madrugada tão amaldiçoado como o que minha mãe corria com uma pena de corvo de um pântano insalubre que basteje em vocês a umidade do vento sudoeste e que ele os cubra de feridas os pulenta o Caliban também não aprecia muito o próspero e a Miranda é uma relação muito ruim a relação entre o próspero e o Ariel não é assim mas ali o Caliban é mantido prisioneiro ele mora numa caverna e não faz nada que não esteja autorizado a fazer porque o próspero invoca uns espíritos para perseguir os dados de viscões espetadas fazer cortes esfregar o tigas dele e ele não sai da linha porque o próspero tem poder de controlá-lo com 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 vivanças né com vivanças e com os empresários Caliban reivindica a propriedade da ilha como herança de sua mãe e lembra que próspero o tratava bem quando ali chegara e os ensinava e o ensinava como nomear as duas grandes luzes a maior que governa o dia e a menor que governa a noite o filho desse corac acusa próspero de o ter confinado nessa inóspita laje de pedra enquanto tiras de meu alcance o resto da ilha próspero retruca que o havia tratado muito bem até ele tentar violar a honra de Miranda quando foi confinado ao ventre de uma rocha ah e então ah tomara tivesse acontecido tu me impedisse mas eu poderia ter povoado essa ilha de Calibanzinhos escravo abominável que não se deixa impregnar de nenhuma marca de benevolência sendo capaz de todas as maldades tenho pena de ti a trabalheira que me deu fazer-te falar a cada hora te ensinando uma coisa ou outra quando nem tu mesmo sabes selvagem o que queres dizer quando ainda grasnavas como coisa como coisa a mais bruta facultei palavras aos teus propósitos o que os tornou incompreensíveis os de tua raça viu porém embora tenhas aprendido tinham isso nele essa coisa que os de boa natureza não toleram assim foste merecidamente confinado ao ventre desta rocha pois merecias mais que uma prisão naturalmente é uma coisa normal que o leitor desta história neste momento acha um pouco estranho que da boca da Miranda que tem 15 anos saia um discurso como esse e de fato aqui há um problema porque algumas versões da peça põem essa fala na boca do próprio não na boca da Miranda e considera-se de modo geral que as versões onde essa fala está na boca da Miranda são versões inferiores da outra em que a fala está na boca do Próspero então não vamos muito estar no método disso mas parece mesmo que não é muito sentido que um menino de 500 faça um discurso desse para o Carimã o Carimã na verdade é uma entidade selvagem que o Próspero já tentaram o civilizar mas não conseguiu novamente volta aqui aquela ideia de que essa é a visão que tem os europeus dos nativos dos novos mundos que eles foram descobrir quer dizer uma visão muito pessimista e muito negativa desses nativos todos os países muito bem o mesmo por favor Próspero manda Calibã ir buscar renha e ameaça torturá-lo com velhas cãibras colocar dores nos ossos e o fazer voivar tanto que as peras vão estremecer antes dos berros enquanto isso o príncipe Fernando está sentado numa pedra Ariel invisível seguindo inscrições de Próspero cantarola versinhos fúnebres em volta dele Fernando que lamenta a perda do pai quer saber de onde vem a música que celebra a memória do rei que ele julga afogado cantadores cantadores que os náufrabes foram divididos em quatro grupos então o primeiro grupo que é o grupo de um só é o grupo do Fernando que está pintado numa pedra sozinho e o Ariel então invisível canta uma musiquinha múlida para fazê-lo crer que perdeu o pai mas isso nós sabemos que não porque o Eduardo nos contou que ninguém sofreu nada e são todos livres mas o menino não sabe então aqui tem três traduções eu peguei a tradução aqui do original e adicionei mais duas uma do Carlos Valdade Múnior e a outra do Augusto de Campos porque apenas para mostrar para vocês como é difícil traduzir poesia porque sempre há muitas opções então reparem aí que é o mesmo texto em inglês e aí mesmo então derá os três aí os dois que estão no texto e os dois no pé de página meus três meus três por favor a trinta pés repousa teu pai seus ossos agora são corais seus olhos um par de pérolas e nada estraga e nem se perde tudo nele se transforma no mar em algo muito rico e singular de hora em hora ninfas vem tocar blam blim blam escuta cristão ouve que os sinos socam blam blim blam teu pai aqui a tradução de Carlos Alberto Nunes teu pai está a cinco braços dos ossos nasceu coral dos olhos pérolas baixas tudo nele é perenal mas em algo peregrino transforma-o o mar de contínuo o sino das nipas soa din din dão escutai como reboa din din dão teu pai repousa em paz a trinta pés de seus ossos coral se fez aquelas pérolas que vê foram seus olhos uma vez nada que é dele se perdeu metamorfose o reverteu em algo estranho e nobre sereias tangem o seu dobre blim blam silêncio o sino agora blim blam qual é o mais bonito das três a terceira a terceira parece mais feliz no modo geral as pessoas escolhem a terceira é muito difícil fazer poesia por causa disso porque cada um tem que fazer do jeito que achar mais conveniente então ficou aí uma amostra de diversas alternativas de tradução de poesia e feito isso então sabemos agora que o menino está lá o menino Fernando está lá imaginando muito triste que o pai Adriano morreu e vamos ver o que acontece então Inês por favor próspero a distância mostra Fernando para Miranda que ela julga tratar-se de um espírito por não conhecer outro ser humano além do pai e Caliban ela fica encantada eu poderia chamá-lo de uma coisa divina pois nada vi na natureza que fosse tão majestoso próspero diz para si mesmo vejo que tudo se encaminha do modo como sugere a minha alma pronto agora sabemos que o próspero está armando um plano então veja o que ele fez ele já afundou os madeiros aí agora já foi lá mostrar para a filha o príncipe Fernando que ela um homem nunca conhece o pai e conhece o Caliban o Caliban é horroroso e o pai é o pai que afinal de contas tudo indica que deve ter uns 60 e poucos anos já não é um sujeito muito assim novo e ela fica encantadíssima com o príncipe que está lá lamentando a sua própria vida a pena do pai e o próspero então que nos comenta que tudo está saindo certo conforme ele havia planejado qual será que é o plano do próspero essa é a pergunta continuamos o próspero o próspero e Miranda se aproximam do rapaz que ao ver Miranda pensa que se trata de uma deusa para quem tocam esses cantos etéreos e quer saber se ela é divina ou humana casada ou donzela ela diz que é donzela é por donzela que explica-se em virgem porque ela é sendo solteira é digamos assim automaticamente virgem nessa época não é um costume que hoje em dia se tem a mais mas antigamente era assim então donzela que é no sentido dela ser solteira ou casada solteira significa virgem necessariamente misturando as emoções com os olhos em maria cheia Fernando lamenta o desaparecimento de seu pai e de todos os lordes entre eles o Duque de Milão que ele não sabe ser o usurpador do trono de próspero porque ele não sabe quem é próspero sabe que tem ali uma pessoa na praia esse meu moço deve ter uns 18 anos por aí 18 a 20 mais ou menos alguma coisa assim e ele não sabe quem é o verdadeiro o rei de Nato o verdadeiro Duque de Milão que está na frente dele que é o próspero o rapaz declara-se a Miranda a ser virgem e sua afeição ainda não comprometida faço de você rainha de Nápoles próspero intervém para reduzir a velocidade do romance alto lá senhor mais uma palavrinha à tarde cada um tem o outro em seu poder mas esse negócio rápido eu preciso tornar difícil evitando assim que ganho fácil por demais signifique prêmio fácil então ele está falando isso para nós porque no teatro tem essa história do aparte você está falando com a personagem então está lá discutindo está lá o próspero falando com o Fernando aí calma aí daí ele olha para o palco para a plateia e fala assim porque é preciso tomar um pouco de cuidado aqui porque o jeito que esse negócio vai nessa velocidade desse jeito nós temos que aí volta para lá então isso é um aparte então está aqui o próspero dizendo que não vai deixar acontecer a velocidade desse jeito eu não sei se você sabe mas essa é uma história bíblica na verdade que é a história de Raquel que Lia tira de Labão o Jacó queria casar com a Lia com a Raquel mas o pai obrigou então tá bom então você trabalha sete anos para mim que eu deixo você casar com a minha filha Raquel quando completaram sete anos ele macreiramente entregou a Lia e não a Raquel e estabelece uma nova condição que é de mais sete anos de trabalho para poder entregar a Raquel e o Luiz de Camões fez uma poesia eu até peguei aqui para ler para vocês que é um dos mais belos sonetos escritos em língua portuguesa que conta essa história chama-se sete anos de pastor olha só a história que o Camões o soneto que ele compôs sobre essa história que é a mesma história bíblica diz assim sete anos de pastor Jacó servia Labão pai de Raquel serrana bela mas não servia o pai servia a ela e a ela só por prêmio pretendia os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com dela porém o pai usando de cautela em lugar de Raquel me dava a Lia vendo vendo o triste pastor que com enganos lhe for assim negada a sua pastora como se não a tivera merecida começa a lhe servir outros sete anos dizendo mais servira se não for a para tão longo amor tão curta a vida essa é uma das mais bonitas poesias já escritas em português é uma maravilha é um soneto de um camões contando a história da Raquel e Lia que é essa história que estamos lendo aqui pela mão do jeito quer dizer o pai da Miranda que é o próspero quer tornar aquele casamento quer dizer quer fazer com que o Fernando de alguma maneira se sacrifiche para obter a mão da filha da Miranda vamos ver mais uma palavrinha ordeno-te que me prestes atenção estás usurpando um nome que não te pertence e se posicionaste nessa ilha como cião para tomá-la de mim o senhor da ilha Fernando reage não por minha palavra de homem que não é assim próspero ameaça manietar e o pescoço e os pés juntos fazê-lo beber a água do mar comer mexilhões não comestíveis dos regatos e outras coisas desagradáveis essa ameaça é a ameaça que funciona com criança então quando você for ameaçar seu filho você jamais ameaça seu filho de alguma coisa que ele acha que você pode fazer então a ameaça do criança é assim vou pegar se você fizer isso eu vou pegar uma moto niveladora vou passar 20 vezes por cima de você aí vou cortar você em pedacinhos desse tamanho aqui vou empanar e vou escrever com um palitinho para as onças é assim que você ameaça a criança a única maneira que tem de ameaçar a filha é desse jeito porque o seu filho sabe automaticamente que você não vai fazer nada disso então se ele sabe que você não parar de nada disso ele se sente digamos se sente criticado mas ele não pensa que você deixou de amá-lo então a ameaça com criança é sempre as ameaças mais estrambólicas que você puder imaginar as coisas mais incríveis mais estranhas mais cruéis menos praticáveis que você puder imaginar é a ameaça que você faz para a criança é o que está fazendo aqui o próspero com o futuro gênero que será o futuro gênero eu vou pegar você vou amarrar você vou iniciar dentro de um poço aí eu vou jogar uma pedra de 200 quilos em cima de você porque é assim que a outra pessoa sabe que não é de verdade quer dizer que não há de fato risco de agressão então você ameaçou o seu filho mas ele não se sentiu presencialmente ameaçado então ele continua achando que você o ama é assim que você faz obrigado com o criança pode fazer o teste tá não é senhor até com essa idade né depois também não funciona mais depois dos 30 não dá mais então vamos lá quando o Fernando tenta sacar a espada um encanto o paralisa Miranda sem entender o plano do pai defende o rapaz insistindo em que nada de maligno poderia habitar um tal templo e propõe ser sua fiadora o pai lhe diz que comparado a maioria dos homens que Miranda nunca viu aquele ali é um caliban mas ela não se conforma então meus afetos são os mais modestos não ambiciono ver um homem mais bonito espertinha né espertinha não é esse tá muito bem enfeitiçado por próspero Fernando não tem como reagir mas declara que se submeteria a própria prisão se uma vez por dia pudesse contemplar aquela donzela mas servira se não for a para tão longo amor tão curtas vezes né ele está apaixonado por ela e topa então submeter-se às exigências do pai que os quatro cantos da terra façam bom uso da liberdade eu em prisão assim teria espaço suficiente Miranda tenta reconfortar o príncipe imobilizado dizendo não ser aquele o modo usual de agir do pai próspero a censura teatralmente não quero ouvir nenhuma palavra em defesa dele segundo ato agora vamos passar para um outro grupo de náufragos então o primeiro náufragos que é o Fernando nós já sabemos o que aconteceu para que ele possa se aproximar da Miranda o próspero estabeleceu uma série de restrições agora vamos para o grupo onde estão os homens maus da história que são aqueles novos conspiradores que só tem entre si uma coisa uma pessoa positiva que é o Gonçalo o Gonçalo é a pessoa positiva vamos ver então como é que é a situação dos náufragos negativos os náufragos Alonso rei de Nápoles seu irmão Sebastião o usurpador Antônio o bom e velho conselheiro Gonçalo os lordes Adriano e Francisco e outros estão reunidos na praia Gonçalo está feliz por não terem morrido não é senão por milagre que um punhado em milhões pode falar como nós o grupo discute e ironiza Gonçalo este disc este disc é ali tudo é favorável a vida e se espanta ao perceber que os trajes estão agora tão lindos como quando os vestimos pela primeira vez em África para o casamento de Claribel a formosa filha do nosso rei com o rei de Túne mas o rei Alonso que voltava com comitiva do casamento da princesa não compartilha a alegria dos outros por causa da aparente perda de seu filho Fernando estamos sabendo que a razão da viagem que resultou no naufrágio era a vinda daquela comitiva que havia ido a Túne para casar a Claribel a Claribel é irmã do Fernando o rei de Nápoles tem dois filhos a Claribel que ele acabou de casar com o príncipe lá em Túne e o Fernando que teria teoricamente morrido no naufrágio e o Gonzalo faz a observação incrível de que as roupas estão secas estão perfeitas exatamente iguais ao momento em que eles as vestiram ao sair de Túne aquele naufrágio não havia estragado as roupas da comitiva o que é seguramente alguma coisa que você pode atribuir a mágica é um fato mágico que tenha acontecido isso então continuamos por favor estás me entupindo de palavras os meus ouvidos e isso me revolta o estômago e a disposição quiser a eu jamais ter casado minha filha em Túne por ter ido lá perdi meu filho e a meu ver ela também tão longe está ela da Itália que nunca mais aderei ah e tu herdeiro meu de Nápoles e Milão que notável e estrangeiro peixe terá feito de ti refeição que beleza né que maravilha né ah meu filho que peixe é que deve ter feito de ti refeição essas coisas são engraçadas o Salvador Dali aquele pintor eu sempre todo dia de manhã quando acordava olhava no espelho e dizia assim ah Dali Dali e quadros geniais não há de pintar hoje né o Salvador Dali só ele podia fazer isso né então está aqui o rei de Nápoles né tentando saber né fazendo então assim teatralmente falando para o seu próprio filho né que ele julga morto os nobres tentam convencer o rei Alonso de que seu filho está vivo para distraí-lo Gonçalo sob chacota dos outros conta ao rei o que faria se encarregado fosse de colonizar aquela ilha em minha nação eu executaria ao contrário do que é costumeiro tudo e todos é aqui pessoal aqui tem um livro de tradução que não pode ser sustentado se vocês lerem lá embaixo depois em inglês verão que o que o Gonçalo está dizendo na verdade é o seguinte eu faria tudo ao contrário o que que ele faria se ele pudesse construir um reino só para ele então o que o Gonçalo está dizendo ali em verdade em inglês está escrito em inglês é eu faria tudo ao contrário e não executaria todos como se ele fosse matar as pessoas compreendem que essa tradução está completamente equivocada e por estar equivocado impede que nós compreendamos o que está escrito ali então eu fiz embaixo a nota que é para a gente saber do que é que se está falando ali de verdade então o Gonçalo faria um mundo ao contrário do que se faz hoje esse é o mundo que o Gonçalo faria nenhuma espécie de comércio eu admitiria nenhum tipo de magistratura não haveria homens letrados nenhuma riqueza nenhuma pobreza nem o uso de criadagem nada de amos nada de serviçais nada contratos sucessão por hereditariedade demarcação de terras fronteiras lavouras vinhedos nada não se usava nem metal nem cereais nem vinho nem azeite ninguém teria uma ocupação ócio para todos inclusive as mulheres e todos seriam inocentes e puros uma nação e nenhuma soberania sem necessidade de suor ou esforço encarrega encarrega-se a natureza de produzir todas as coisas do uso de todos traição crime espada lança punhal arma de fogo a necessidade de artefatos de guerra eu não admitiria porque a natureza por sua própria natureza ofereceria a todos a farta colheita toda a abundância que alimentasse o meu povo inocente com tal perfeição eu governaria meu senhor a ponto de superar a idade do ouro essa passagem é de uma importância extraordinária porque é uma descrição é mais ou menos a mesma descrição das utopias que naquela época estavam saindo do mundo a utopia de Thomas Moros por exemplo é essencialmente isso as utopias que imagina uma volta para o homem para o seu estado original quando então não haviam essas coisas todas que estragaram o mundo o Gonzalo está pensando topicamente não que a utopia que ele propõe seja em si a solução do problema aqui mas ele o chefe está com isso querendo dizer que o Gonzalo tem a percepção de que há alguma coisa errada naquele mundo que está sendo ali de vista naquele momento e que gostaria de trocar aquele mundo pelo seu contrário por isso é que se a gente não corrige a situação errada a gente não entende realmente o que está escrito aí quer dizer então o seu contrário é o mundo antes de existir a queda quer dizer a idade do ouro é aquele mundo que existiu antes da queda bíblica antes que o homem tentasse concorrer com Deus é isso que o Gonzalo está nos dizendo aqui então sabemos que o Gonzalo é uma personagem muito diferente das outras que estão ali porque ele tem uma concepção e tem a sensibilidade para a leitura do seu tempo que os outros não têm continuamos por favor Ariel invisível junta-se ao grupo e toca uma música solene todos adormecem com exceção do rei de Nápoles de seu irmão Sebastião e de Antônio o irmão usurpador de próspero Alonso acaba adormecendo também raras vezes o sono visita a tristeza e quando o faz é um consolo Antônio e Sebastião estranham terem todos adormecidos juntos como se tivessem combinado e começam a conspirar contra o rei de Nápoles Antônio que já havia usurpado o trono de próspero diz a Sebastião irmão de Alonso que sua exacerbada imaginação vê uma coroa que se vai colocando sobre tua cabeça Sebastião tridente lembra-o de que mesmo que Fernando tenha se afogado a herdeira seria Claribel agora rainha de Túnez mas Antônio repara que ela mora dez léguas para lá de qualquer vestígio de civilização e que ela não tem notícias de Nápoles a menos que só fosse um mensageiro Antônio insiste em que cada metro entre Claribel e Nápoles grita como conseguirá como conseguirá essa Claribel fazer seu caminho de volta até Nápoles permaneça em Túnez e deixe Sebastião acordar ou usurpador deixa mais claro ainda ah que você raciocinasse com a minha mente que sono não teria esse para sua posteridade está me entendendo é o sono do rei né que sono esse do rei não seria afinal de sua oportunidade penso que sim e o seu contentamento em ouvir-me como se expressa ele nessa boa fortuna que está sorrindo para você lembro-me que você tomou o lugar do seu irmão próspero realmente e repare como me cai bem essa real indumentária bem mais ajustada que antes os vassalos de meu irmão eram àquela época meus companheiros agora são meus cestos Antônio diz que não tem consciência e que com essa lâmina obediente pode pôr o rei de Nápoles para dormir para sempre enquanto Sebastião faria o mesmo com Gonçalo esse senhor prudência os outros sugestionáveis vão dançar conforme a música de nossa composição Sebastião acaba concordando então enquanto o rei dorme ou que roubou o irmão que é o Antônio quer convencer o irmão do rei dormente que é o Sebastião a fazer a mesma coisa então fazemos assim você mata eu mato o seu irmão você mata o Gonçalo para ele não ficar molando a gente e aí então o que acontece você assume aí o poder e aí então vamos porque nunca esqueço que o Antônio presta vassalagem para o rei de Nápoles quer dizer ele está subordinado economicamente ao rei de Nápoles ele está ele é um súbdito do rei de Nápoles é um reino que está subordinado a outro reino e esses dois aí então estão conspirando enquanto o rei dorme não é isso? será que eles irão de fato produzir o plano que eles estão urdindo? vamos ver teu caso meu caro amigo será meu precedente como tomaste Milão serei Nápoles pega de tua espada e um golpe te libertará do tributo que pagas e eu o rei dedicarei a ti meu afeto juntos pegaremos de nossas espadas e quando eu erguer o punho você faz o mesmo e deixa sua espada cair sobre Gonçalo enquanto Antônio e Sebastião preparam-se para cometer o duplo crime entra Ariel invisível e diz no ouvido de Gonçalo que ele e o rei correm perigo o senhor aqui deitado roncando enquanto de olhos abertos uma conspiração vai se tramando vai se tramando se o senhor a sua vida tem amor sacuda o sono e levante-se acorde-se acorde-se por favor ficou bonitinho não ficou uma grafinha então o Ariel do jeito de gênio então não deixa que o rei e o Gonçalo sejam surpreendidos pelos conspiradores e acordam os dois Gonçalo e Alonso acordam imediatamente do sono mágico e os conspiradores flagrados pelo grupo de espada em punho justificam o Vlade desembanhando como reação a um ruidoso e romper de urros como touros ou melhor leões que os outros juram não ter ouvido Gonçalo diz ao rei que os céus o protejam dessas feras pois ele com certeza está nessa ilha muito bem quem é que está nessa ilha? o Fernando então veja que coisa interessante no grupo dos nobres permanece aquele mesmo espírito de conspiração palaciana que havia já derrubado o próspero e que agora quase faz a derrubada do rei de Nápis e o Ariel no entanto intervém vocês não têm a sensação de que de fato o próspero está controlando todas as coisas como se ele soubesse mais ou menos o que vai acontecer e ao tempo todo ele está interseguindo nesse naquilo ponto para controlar o desfecho dos acontecimentos então sabemos que o menino está lá tentando conseguir casar com a menina e sabemos agora que essa turma toda aqui está aqui tentando conspirar entre si com exceção do Gonçalo que é a personalidade honesta e positiva de toda essa história até aqui tudo bem? está claro isso? muito bem vamos um pouquinho a frente? vamos lá Caliban carrega um sardo de lenha desejando que todas as inflamações que o sol suga nos brejos cheias e pântanos cheias e pântanos caiam sobre próstores e façam de cada polegada de seu corpo uma doença ambulante o Caliban não aprecia muito o próprio I.A. Miranda e com muita razão até de certo ponto de vista na verdade a antipatia é mútuo ouve-se um barulho de trovão aparece um dos náutragos o bufão trínculo Caliban julga tratar-se de um espírito mandado por sóspero e se deita no chão cobrindo-se estabanadamente com seu manto trínculo é uma personagem nova trínculo é um bufão bufão é um bobo um bobo do rei de Nápoles certamente isso que aparece ali então e o Caliban o vê e pensa que é um espírito mandado pelo próstero para alfinetá-lo para fazer cósticas nele para dar filições nele e se esconde trínculo queixa-se da falta de local onde se escondeu da tempestade que se forma e descobre Caliban ali deitado o que temos aqui um homem ou um peixe é um fedor de peixe fedor muito velho tem pernas como um homem e barbatanas que parecem braços mas Deus está quente como o temporal começa ele se mete debaixo da capa com Caliban entra Estefano um descenseiro que é lá embaixo por favor nota do resumidor no original Butler mas no conceito moderno um sommelier a origem da palavra Butler vem de Butler era originalmente o sujeito que lidava com os vinhos e hoje em dia chamaria sommelier como for este Estefano aí é o sujeito que cuida dos vinhos que estão levados para o seu trabalho na excursão entra Estefano trazendo uma garrafa na mão bebendo e cantarolando canchões de ovicenas Caliban move-se e se denuncia sob a capa Estefano bêbado pensa estar vendo uma criatura de quatro patas e quer levá-lo para Anápolis para vendê-lo ou dá-lo de presente para o reino força-o a tomar vinho que Caliban aprecia muito enquanto isso trínculo o outro sob a capa reconhece a voz do supostamente afogado Estefano e conclui que ali estão demônios ah senhor meu Deus defendem Estefano reage quatro pernas e duas vozes um monstro deveras encantador trínculo trínculo reconhece finalmente Estefano ah Estefano será possível que dois napolitanos escaparam com vida contam um para o outro como haviam se safado Estefano diz que havia salvado um tonel inteiro de vinho sobre o qual havia boiado no mar até a praia por causa daquela bebida celestial Caliban pensa que Estefano é um corajoso deus e impressionado com a dupla lhes promete eu vos mostrarei cada fértil polegada desta ilha e beijarei vossos pés eu vos peço sede meu Deus eu vos beijarei os pés presta o juramento e me faça o vosso ciúdo olha que vergonha essa é a opinião que tem o europeu do tempo de Shakespeare dos índios em geral dos aborígenos e dos povos nativos como sendo gente que se vende em qualquer coisa gente sem nenhum princípio gente primária e grosseira gente pequena o padre Manuel da Nóbrega escreveu entre os seus escritos tem um negócio incrível que ele diz assim olha a coisa mais fácil do mundo é chegar aqui no Brasil o padre Manuel da Nóbrega era no início da ano no padre jesuíta no início da colonização a coisa mais fácil que tem é você cristianizar índios porque você chega para o índio e em 5 minutos você o transforma em cristão conversa 5 minutos com ele e ele vira um cristão perfeito só que 3 minutos depois ele esqueceu todas as palavras que você falou e que ele disse então do mesmo modo que ele vira cristão em 5 minutos ele esquece tudo em 3 essa é a mesma ideia que está aqui claro que o padre Manuel da Nóbrega não usou essa grosseria a ideia de que o Caliban como sendo um povo um indivíduo primitivo é um sujeito sem confiabilidade nenhuma tanto é que acabou de ajoelhasse aos pés de dois bêbados porque parece a ele que esses dois bêbados são melhor negócio do que o próspero que usa magia contra ele e esses dão vinho para ele é óbvio que é melhor como eles concordam em segui-lo Caliban vai cantarolando feliz da vida de que para pegar peixes não faço mais lenha ao ser mandado não busco mais e os pratos não estregam nem lavo mais caca Caliban Caliban bambam caca tem novo amo e o senhor que pede novo escravo liberdade que dia a ser celebrado que dia celebre-se a liberdade a liberdade que dia a ser celebrado liberdade e o Caliban então vai saltitando pela rua atrás dos dois bêbados achando que havia se livrado do próspero enquanto a gente fica aí imaginando falando aqui eles vão vocês com certeza vão tomar um café aqui ao lado e voltamos aqui a 15 minutos e tal fazemos isso? então tá obrigado tudo bem você está com tudo isso você está com voz ruim e esse microfone também não está grande coisa é? que pena eu não não aí olha só eu não estou pensando eu não eu não eu não você está gostando da história? é muito boa eu tinha lido ela antes eu tinha eu era ter lido o livro todo mas deixa eu te falar tem que eu que eu cheguei eu que eu que eu não ele eu não sei quem não foi de que eu não ela me falou mas eu não sei quem foi eu e já estamos arrumando uma boa coisa mas agora é a cultura é assim que eu faço essa é essa que eu não ela ela templ告 nos